Senhor presidente, senhores membros da mesa, colegas deputados, olhando aqui a nossa colega Valéria, muito feliz de olhar com seu retorno, uma mulher que nos orgulha pelo seu trabalho aqui na Assembleia. E hoje eu tenho falado sempre, a Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa deve muito a você, Valéria. Você realmente foi a precursora desse trabalho, lutou muito, junto ao nosso saudoso Humberto Cotini, conseguiu hoje esse espaço tão importante aqui dentro, graças a você, imprensa, redes sociais, servidores da Assembleia. Eu, na manhã de hoje, dia do aniversário do nosso presidente, a quem nós queremos também saudar e parabenizar, eu subo para parabenizar o nosso secretário de Estado da Saúde, que no final de semana, no sábado, foi aclamado presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde do Estado do Maranhão. Um feito que precisa ser registrado. Nunca na história do Maranhão, nós tivemos um secretário de Estado da Saúde representando todo o nosso Conselho, todo o nosso Brasil. Isso é um grande mérito. Nós já tivemos aqui o Edmundo Costa Gomes, que foi presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretários Municipais, mas do CONASEMES, mas do CONAS, pela primeira vez, o nosso secretário de Estado da Saúde assumiu, no sábado, esse mandato. Ele já era vice-presidente e aí, no sábado, foi aclamado pela renúncia do antigo ex-presidente do CONAS. Então, é um fato que não pode passar em branco. Eu, que já fui ex-gestora de saúde, que participei ativamente desse movimento, sei da importância que é para o Estado do Maranhão galgar um cargo tão importante. Então, nesse momento, eu quero parabenizar o nosso secretário de Saúde por ter alcançado tão grande cargo. E já mostrou isso, ontem já teve uma audiência com o ministro da Saúde, já buscando não só benefícios para o nosso Estado, mas para todo o Brasil, onde a sua pauta foi justamente pedindo para que o Ministério intervenha na compra de equipamentos que os Estados fizeram, deputado Arnaldo, e não conseguiram. E eu, ao mesmo tempo que quero registrar esse grande feito para o Estado do Maranhão, eu quero lamentar também a morte do Gildásio Ângelo, que foi também presidente do COSEMES aqui, ex-prefeito de Poção de Pedras, e que, infelizmente, deputada Daniela Tema, muito amigo do doutor Tema, o Gildásio, ele perdeu essa vida por causa, aos 59 anos, por causa do Covid. Então, o Gildásio, que foi uma das pessoas que começou a mostrar a importância desses conselhos, e aqui foi presidente do COSEMES, e junto com o doutor Tema, com o doutor Lisboa, e muitos outros, conseguiram mostrar para a gente a importância desse conselho. Estaria muito feliz em saber que, pela primeira vez, nós temos um maranhense, um secretário de Saúde do Estado, ocupando a presidência do CONAS. É um grande feito, é um grande orgulho para o nosso Estado. Era isso, senhor presidente, doutora Cleide, que nós queremos, nesta manhã, louvar e agradecer por a importância de termos hoje o secretário de Saúde, Carlos Lula, como presidente do CONAS. Muito obrigada.